Galera, mais um videozinho aí, tá chegando aí agora Vamos embarcar aí, sentindo o Vila Pro Dentro, né? Tava... Se cancelou aqui, eu... Eu vou desbloquear aqui, rapaz Tá aí o sistema Mas é isso aí Vamos... Vou ali na... Vila Pro Dentro, daqui a pouco está de volta Só... Meio-dia 15 pra meio-dia, né? A gente vai... Chegar em casa lá por umas duas horas Entendeu? Duas horas da tarde, mais ou menos, a gente chega lá Mas é isso aí Beleza? Daqui a pouco estamos ligados aí Aí a gente vai... Ver o negócio das passagens Aí vai dar... Tá tudo beleza, beleza? Acabou de partir aí o... Se segue aí, beleza? Tá tudo de volta, galera? Beleza? Mais um... Do... Do... Do videozinho aí pra nós Deu aí A gente vai... Vai passando Chega no próximo aí, ó Beleza? Vai passando e vai... Vai ficando... Beleza, beleza? Aí eu vou esperar o próximo Esperar o próximo aí Daqui a pouco eu tô passando Porque... Isso aí não, entendeu? Isso aí vai demorar Mas eu vou esperar aqui Beleza? O próximo aí Se folga hoje de boa, né? Isso aí, ó Mais um aí Mais um aí Mais um aí bonito Pra eles vão aí em volta Né? É isso aí, galera Seis Deixa aí aquele likezão aí Se estão curtindo os vídeos Gostando Beleza? Já vai partir Né? Já tá partindo aí, ó Entendeu? Partiu Vou aguardar o próximo As flores lindas ali do lado Né? É isso aí É de bicicleta, galera Pode levar também Embarcar, viu? Se quiser aí, ó Quem tem conhecimento Tá vendo? Pra quem ali, ó Pode levar Eu já vi o cara embarcando Com a bicicleta E é isso Aqui é mais uma estação Do monotrilho, né? Entendeu? Faz agir Mas é isso Beleza? Mas daqui a pouco A gente pega o próximo Daqui a pouquinho Beleza? Para aí O próximo acabou de chegar aí, né? Aí agora Parou aqui não Passou direto Sem porquê o outro Né? O próximo a gente pegar Aí passou direto Eu vou Achei Achei o sorário que eu achei E eu vou pegar o próximo Vou pegar o próximo E eu Vou direto pra Lembrar o São Mateus São Mateus Eu sou só o Pema Eu sou só o Pema Aí fica melhor Esperar aqui O próximo Passou direto O outro Não sei porquê foi não O outro partiu A gente lá Entendeu? Guardar aqui o próximo, né? Toma de volta, galera Beleza? Aí, ó Mais um chegando aí Pra vocês Deixar aí Nas imagens aí Beleza? E o outro que vem O próximo Vou Embarcar nele, né? Botando Sentido São Mateus Aí o Chão chegando Tá embarcando No próximo Sentido São Mateus Entendeu? Aí já Estava guardando aqui O próximo Pra poder Chegar a nós embarcar Vou pra casa Comer um feijão Mas é isso aí Beleza, galera? Galera que já é inscrito No canal Que acompanha a nós Deixa o like aí, galera Pra se fortalecer Se não está esquecendo Do like aí É muito importante O like pra nós Beleza? Mas essa força aí Pra gente Essa força Vamos fazer o O canal crescer aí Beleza? Galera que não é inscrito Que já chegando agora Se inscreve Conhece o canal Tem muitos vídeos Top da gente Beleza? Esse próximo mês Aí vai ter muitos vídeos Top Né? Tá partindo o próximo aí Bora esperar o próximo aqui Pra gente embarcar Entendeu? É isso Então Só aguardando aqui Vai pra casa Com o feijão Já tá vindo o nosso ali Vamos embarcar Tá embarcando Já tá vindo ali Beleza? Aí vamos A tica tá na hora dele Chegou Eu vou chegar o próximo aí Vamos embarcar aí É isso aí Vamos lá Obrigado.